Olá, ensaiaremos o Salmo 53 do 25º Domingo do Tempo Comum, ano B. Começaremos pela versão do setor Dia do Senhor da Arquidiocese de Porto Alegre. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por Vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a Vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos Seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, quero louvar, ó Senhor, Vosso nome. Quero cantar Vosso nome que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Ensairemos também um trecho da versão da irmã Miria Collin. É o Senhor quem sustenta a minha vida. 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 Por Vosso nome salvai-me, Senhor, e dá-me a Vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida.